E aí galerinha, beleza? Aqui é o Tio Revo, trazendo esse vídeo pra você, meu unboxing, meu computador. Na verdade eu comprei um computador, mas as peças separadas no site da Pichal. Pichal, todo mundo deve conhecer, deve ter os melhores preços aí do mercado. Então vamos lá, é assim que vem. Eu paguei parque, mas veio transportador, o que no final eu achei bom, porque o correio, como todo mundo sabe, hoje é dia 15 de setembro de 2016, ontem eles iniciaram a greve, então foi bom no final. Provavelmente por isso que eles mandaram. Chegou aí com, na faixa de 4 dias, desde o que eles mandaram, foi bem rápido. Veio pela, aquela transportadora Jameth, transportadora muito boa, atendimento excelente, você liga lá, os caras te atendem e te presta qualquer informação. Então vamos, sem mais delongas, vamos lá. Fica meio difícil fazer esse unboxing. Uma mão só. Tá bom. Proteção. Poxa, pra onde começar aí? Muito bem embalado. GTX 1060, da Gigabyte, G1 Game. Tá aí. Cole 5. Não sei se dá pra ver. 6500 Skylake. A fonte é uma EVGA de 500 watts, com selo 80 plus, né? PFC ativo e tal. Caralho é 4. É isso aí. Se eu colocar aqui pra vocês, só um minutinho que eu vou tirar o gabinete. O gabinete tá aí. É um NXT. NZXT, desculpa. S340. A placa-mãe, como o dinheiro tava um pouco curto, eu peguei a de entrada, a mais básica que tinha lá. Asus, H110M, CBR. Vai segurar. Pelo menos até a TGM comprar uma bacana. O SSD de 120GB, certo? Memória 16GB, da Corsair. Dois pentes de 8GB. E esse trem embalado aqui é um HD. Vai ser um digital, o seguinte, não lembro qual marca eu comprei. Tá? Mas tá aí. Então, é isso. Eu vou fazer logo mais um vídeo pra vocês. Deu montando ele. E o unboxing de cada peça. Vou fazer também. Beleza? Não vou abrir nada agora. Tô na casa do meu pai. Foi aqui que chegou. E eu vou deixar pra abrir tudo lá em casa. De noite eu vou fazer um unboxing bacana pra vocês, minha detalhada e tal. Então é isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.